Olá, queridos amigos da Unicamp, nós estamos aqui hoje para fazer um convite muito especial para vocês participarem do nosso sétimo Sintec, que é o Simpósio de Profissionais da Unicamp. Além desse convite, a gente está aqui hoje também para tirar dúvidas que possam impedir vocês de participarem desse simpósio. Então, hoje eu estou com dois amigos da Comissão Científica do Sintec para tirar todas as dúvidas possíveis. Nós queremos que vocês participem do Sintec. Então, eu vou conversar um pouquinho com o Gil e com a Eneida. Eu vou começar falando com a Eneida um pouquinho assim. Eneida, quem é que pode participar do Sintec? Todos os funcionários podem ou tem algum tipo de funcionário específico que pode participar ou não? Olá, Patrícia. Olá, Gil. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui para conversarmos sobre o Sintec. Todos os profissionais da Unicamp podem participar do Sintec. É uma grande oportunidade para que a gente troque experiências e conversemos sobre os nossos processos de trabalho. E a gente que se considera funcionário de uma das melhores universidades da América Latina, a gente quer saber o seguinte, que tipo de atividade deve ser mostrada nesse simpósio? Ai, será que... Porque a gente sabe que tudo o que a gente faz é importante dentro da universidade, né? Mas, então, se a gente fosse pela gente, a gente mostrava tudo o que a gente faz, porque tudo o que a gente faz é legal e contribui para a nossa universidade. Mas, nesse simpósio, tem alguma tarefa que a gente faz que possa chamar mais atenção para se inscrever nesse simpósio? Esse simpósio, ele se interessa por tudo aquilo que você fez, alguma mudança que você fez no seu processo de trabalho, que resultou de uma melhoria significativa e duradoura para os alunos, para os professores, para os pesquisadores, e que você se orgulha de ter feito, que você sabe que isso está sendo um benefício para a universidade, para contribuir com a Unicamp, como a Patrícia falou, uma das melhores universidades aqui da América Latina e do mundo também nos rankings. Ou seja, é muito importante o nosso trabalho, a nossa capacidade, o nosso espírito de indagação para estar sempre melhorando os nossos processos. E que possa ser compartilhado com outros e replicado em outras atividades, em outras unidades. Nossa, Gil, você falou uma coisa super importante, sabe por quê? Tudo bem, a gente faz com perfeição, a gente faz o que gosta, a gente constrói uma universidade maravilhosa, mas a gente não pode guardar com a gente esse conhecimento. Não, temos que compartilhar os saberes, temos que mostrar, eu brinco assim, tem que jogar no ventilador, tem que mostrar para todo mundo essa coisa boa que a gente faz. Cacarejar, Patrícia. Cacarejar, mas é cacarejar em que sentido, Gil? Mostrar, ter visibilidade. Isso, e ter visibilidade para quê? Para que a gente seja bondoso e generoso, para que outras pessoas, outros funcionários, dentro da universidade, ou mesmo fora da universidade, possam observar nossas boas práticas e tentar replicar. Então, pensando nisso, Eneida, você acha importante que essa tarefa que vai ser mostrada seja uma tarefa, um trabalho, que possa ser reaplicado em outras unidades? Você acha que é legal isso? Então, isso é muito importante, Patrícia, porque muitas coisas que às vezes uma unidade de ensino e pesquisa faz num processo de trabalho, esse mesmo processo acontece com certeza em outra unidade de ensino e pesquisa. E isso, de repente, pode ser replicado, não é, Gil? Com certeza. Ou seja, você conta e replica a melhoria se mais pessoas se beneficiam dessa sua proposta. Uma boa prática realizada num ambiente universitário. Exatamente. E, então, por isso, nós estamos aqui também com o Gil, nosso querido amigo Gil, porque, assim, tem gente que fala assim, ah, eu queria tanto escrever para o Sintec, mas eu não sei escrever. Ah, eu não sou acostumado. Meu negócio é trabalhar, é ir lá e fazer a minha tarefa. Só que eu gosto muito do que eu faço. E eu sei que eu faço bem, modéstia à parte. Então, eu quero mostrar, mas eu tenho uma dificuldade de escrever, Gil. Então, o que que... Dá algumas dicas para nossos amigos que estão loucos para escrever esse trabalho. Se não estavam, agora vão ficar, né? Para facilitar um pouco do trabalho deles na hora que for redigir, porque já está aberto, hein, gente? Já estão abertas as inscrições para o Sintec. Então, o Gil vai nos passar um pouquinho algumas facilidades para que vocês tenham, possam escrever isso de uma forma legal. Pois é, amigos. Para facilitar a sua vida ao redigir esse trabalho científico, você pode elaborar um resumo informativo. Como que pode ser esse resumo informativo? Você começa com a introdução, justificativa, objetivos, uma metodologia, resultado e as considerações finais. Mas, a princípio, o inicial mesmo é mostrar o objetivo do seu trabalho. Como assim que eu posso mostrar esse objetivo? Você tem que ter a prática. Então, se você está realizando uma ação, ele vai ter uma forma de mostrar esse objetivo claramente. A partir dele, você pode desenvolver essas partes que eu falei do resumo. Uma introdução, dando um panorama geral do que você está apresentando. Uma justificativa por que você está fazendo aquele trabalho. E aí, depois, a metodologia, as ferramentas que você vai estar utilizando para desenvolver o seu trabalho. aplicar o resultado desse trabalho, mostrando efetivamente o que a Ineida estava comentando, esse trabalho que pode ser compartilhado entre as unidades de ensino e pesquisa. Como que você desenvolveu e mostrou esse resultado. O resultado vai ser a ponta do seu trabalho final. E aí, você pode aplicar também, depois, as considerações finais, dando o desfecho final do seu trabalho. O resumo informativo, ele tem 250 palavras. Não tenha essa preocupação em mente, tipo, eu vou passar do meu resumo, vou diminuir meu resumo, como que eu vou estar qualificando esse trabalho. Digo novamente, comece pelos objetivos. Pode ser um, pode ser dois objetivos, que pode ser o geral ou específico, para amarrar o seu trabalho cientificamente. Eu tenho algumas dicas aqui, a mais, comentando. Quando você elaborar o seu resumo, pense no título no final. Quando você concluir, desenvolver todo esse resumo com 250 palavras, ache as palavras mais importantes dentro do seu resumo, que sintetize o título. E aí, tipo, com um exemplo que você pode estar pegando, marque essas palavras, e após marcar, você faz uma leitura diretamente com ela, para fechar o seu título. Em elaboração das palavras-chave, a gente dá uma dica, eu como bibliotecário que eu sou, da universidade, eu mostro as ferramentas que nós podemos consultar as palavras-chave, padronizá-las. A gente faz uma linguagem natural, quando a gente fala diretamente um texto em uma palavra-chave. Isso não é o correto. Dentro dos sistemas automatizados, você tem a linguagem controlada. Então, a gente usa como ferramenta os tesauros, os índices, os vocabulários controlados, que a gente vai estar buscando a forma correta. Então, isso facilita. Nós temos o catálogo bibliográfico da Universidade, a CEVOS, que você pode procurar, porque tem todas as unidades de ensino e pesquisa que fizeram pesquisa nas dissertações e teses, os livros, os periódicos. Procure uma palavra-chave que sintetize a sua pesquisa, o seu resumo. Então, acho que essa dica facilita tanto para a elaboração, que não vai ter um prejuízo para o indivíduo ou para a pessoa que quer desenvolver, submeter o seu trabalho no Sintec. E outra, vamos estar sempre presentes, tanto a Patrícia, eu, a Eneida, e a turma do comitê científico, dando um aparato para vocês sobre como elaborar o resumo científico. Vocês viram, gente? Então, é mais ou menos contar uma historinha do que você faz. Exatamente. Não é isso? Então, você começa falando, o meu objetivo foi, nesse trabalho, dizer que eu comecei a pintar a parede num amarelo diferente. Por que esse amarelo diferente? Eu acho que ele vai atrair menos mosca, mosquito, mais ou menos. Então, você está contando uma historinha, dizendo, nossa, eu tenho um objetivo aqui, o meu objetivo é mostrar essa diferença e por que eu estou fazendo isso. E aí, depois, você explica, na parte do método, né, Gil, de que forma você fez aquilo. E depois, você apresenta o resultado. Será que atraiu menos mosquito? Eu referi nesse exemplo maravilhoso que a Patrícia deu. Ela falou a parede. Vamos dizer que o amarelo assusta o mosquito da dengue. E esse pintor passou a mostrar que essa cor assusta esse mosquito. É um exemplo bem... É simples para poder a gente entender melhor. Ele mostrou que teve relevância a pintura da parede. E aí, ele está colocando de como mostrar dentro do resumo que isso teve um resultado legal. E isso... O que a gente quer destacar é que é importante que o resumo, ele tem tópicos. O tópico resultados, ele é muito importante. Então, por exemplo, esse exemplo que a doutora Patrícia deu, como a gente pode mostrar isso num resumo? No trabalho ou no pôster, poderia ser uma foto. Ou seja, eu tenho uma foto do antes, uma foto do depois, e o que aquilo causou. Outra forma de eu mostrar essa variação entre o antes da minha intervenção e o depois da minha intervenção. Pode ser uma coisa numérica. Alguma coisa acontecia de tal forma, em tal quantidade, em tal frequência. aí eu fiz algumas intervenções e eu obtive uma outra frequência. Pode ser uma coisa qualitativa. Eu passei uma pesquisa... Eu fiz alguma mudança, eu não consigo medir quantitativamente, mas eu consigo fazer uma pesquisa de opinião das pessoas que foram submetidas àquela intervenção e elas estão dizendo que estão satisfeitas ou que é regular quais foram... O que eu consegui e o que eu não consegui com o projeto. Isso também é importante, porque todo resultado ele tem uma capacidade. E eu preciso dizer no meu projeto, eu consegui isso, isso, isso. Eu não consegui isso e eu indico os próximos passos. Porque essa questão da melhoria contínua, ela nunca termina. Graças ao nosso espírito de indagação, que ele é... Ele nunca termina. A gente está sempre questionando e pensando em como fazer melhor. E é assim que a gente consegue a excelência na gestão. É ter esse movimento contínuo de melhoria. Muito bem! E toda essa ação de atividades administrativas, ou seja, atender o público ou fazer uma parte médica de atendimento de serviços médicos, vai estar constando em uma forma de apresentar o seu trabalho para o público. Sim. Em forma de resumo. Perfeito! E cada um vai contar do seu jeitinho, desde que respeite essas regrinhas que estão lá no nosso site do Sintec. Então, gente, vocês viram? Não é tão difícil assim, muito pelo contrário. A gente tem que mostrar isso aí. Nós vamos terminando aqui agradecendo o Gil, a Eneida. Nós somos do Comitê Científico do Sintec, do Sétimo Sintec, tá, gente? E nós três estamos à disposição também para tirar dúvidas, assim como todo o Comitê Científico. Coisas a mais, vocês, por favor, visitem a página do Sintec? Lá vocês vão. Está embaixo talvez, né? Hã? Está aqui embaixo. Ah, pode ser que esteja embaixo. Ah, beleza, hein? Então, vocês vão tirar todas essas dúvidas, mas participem, gente. Participem, mostrem tudo de bom que vocês fazem. Tá bom, queridos? Então, fica esse convite mais uma vez especial. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Esperamos o seu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.